Olá, meu nome é Vanessa e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho no PBIC Edital 2021-2022, que é a análise computacional da estrutura da dinamina 2 de plasmódio falcíparo e a busca de inibidores, que é um projeto desenvolvido dentro do grupo Malária Molecular no Laboratório de Bioquímica e Química de Proteínas na Universidade de Brasil. Mas é importante eu falar um pouco sobre a malária. A malária é a doença causada por protozoários com maior impacto mundial. Ela é causada pelo protozoário do gênero plasmódio, sendo o plasmódio falcíparo o maior responsável por casos letais da doença. O seu vetor é o mosquito fêmea do gênero anófeles e os métodos de prevenção mais utilizados são a utilização de inseticidas, mosquiteiros, e os tratamentos geralmente são realizados com artemizina. Quanto ao ciclo de vida, é importante ressatar que esse é um ciclo bastante complexo, que apresenta diversas modificações e diversos estágios. E dentro disso, é importante citar que o ciclo eritrocitário, ele realmente é o causador da enfermidade da malária, mas que também não é tão bem compreendido atualmente. Bom, a PFG2 é a proteína estudada neste projeto. Ela participa da superfamília de enzimas com a soma e cano enzimática, que são as dinaminas, que participam de diversos processos, como o endocitose, fissão e fusão de organelas. Dentro dos subgrupos dessa família, ela se enquadra como uma dinamina like, possui seus domínios muito bem conservados, e foi localizada em pontos bem situados do citoplasma do plasmodifalcíparo. Dando então a questão, entrou nessa questão, da sua participação em estágios muito cruciais do desenvolvimento do plasmodifalcíparo. A informática é uma nova forma de realizar pesquisa que auxilia bastante na redução do custo do tempo, e atualmente é bastante acessível você encontrar diversas informações em bancos de dados e utilizar softwares facilmente. Sendo importante citar o doc molecular que foi utilizado neste trabalho, e que ele realiza predições de ligações e interações entre possíveis ligantes e macromoléculas, salvo, utilizados bastante para a predição de novos medicamentos. O objetivo deste trabalho é analisar através da informática a estrutura da PFG2, de modo que consigamos encontrar possíveis inibidores para essa proteína, e que afeta especificamente o plasmodifalcíparo. Bom, inicialmente teve-se a sequência primária da PFG2 a partir do site Plasmodib, e a sequência de aminoácidos pelo Muniprot. E aí com isso a gente pôde observar os domínios da proteína no site Pifan, corroborando com os cítulos conservados que já eram esperados. Posteriormente foi utilizado o BLAST para realizar análises de similaridade da PFG2 com outras proteínas, e a gene-like-1 foi selecionada para ser utilizada como modelo em outros passos do trabalho posteriormente, pois sua similaridade é muito alta com a PFG2. Em seguida, utilizando a sequência de aminoácidos que já tinham sido obtidos anteriormente, foi realizada a predição da estrutura 3D da PFG2, através do Swiss Modo, a etácea, roseta e a alfo-fold, e depois foi realizado o refinamento pelo Galaxy Refine. As estruturas seguindo os rankings dos próprios servidores foram analisadas pelo Moprobit, e após várias análises foi constatado que a estrutura 3D do alfo-fold com refinamento seria a mais adequada para o projeto, e ela foi utilizada então nos demais passos. A predição de Pockets foi realizada nos sites F3Site, DogSiteScore, RankWeb e PocketWork, e após várias análises, nós selecionamos o Pocket 3 do FT Site para ser realizado o docking posteriormente. Após algumas pesquisas, nós encontramos diversos inibidores que já são vendidos comercialmente para as clássicas dinamites. Assim, selecionamos alguns deles através do Banco de Dados Campbell. No Banco de Dados Comercial Cambridge, nós utilizamos as moléculas que obtivemos anteriormente para pesquisar outras moléculas similares a elas, e a pesquisa foi realizada visando uma boa quantidade e uma boa porcentagem de similaridade para poder realizar a análise. Para realizar o docking molecular, através do software maestro, nós preparamos a proteína pH 8, que é um pH de boa atividade das dinaminas, adicionamos os átomos de hidrogênio e minimizamos a energia do sistema. Para resumir, o nosso trabalho, através da utilização da bioinformática, conseguiu realizar diversas análises e obter uma predição estrutural 3D da proteína pelo AlphaFold, com o refinamento através do Galaxy Free Fire, que foi bastante satisfatório, além de fazer a predição dos pockets e realizar o docking com diversas moléculas que nós obtivemos através de diversos bancos de dados. E aí, com isso, nós selecionamos as seguintes moléculas, que são similares aos inibidores já conhecidos, para realizar uma triagem em laboratório. Então, o nosso trabalho continua e é basicamente isso. Muito obrigada pela atenção.